Francisco, vamos a mais revelações? Vamos aqui revelar uma coisa que mostra a extensão do polvo do Benfica. Tudo serve para demonstrar, para mostrar o poder, o jeito. Ah, vou fazer isto para agradar àqueles. É uma coisa sem classificação. O Sr. Júlio Manuel Loureiro é observador de árbitros. Já foi observador de árbitros na primeira categoria, atualmente é do Campeonato Nacional de Séniores. Ex-árbitro e funcionário judicial. E no dia 10 de 11 de 2016, há menos de um ano, em novembro do ano passado, enviou para o Paulo Gonçalves, sempre o Paulo Gonçalves, sempre o Paulo Gonçalves, enviou para o Paulo Gonçalves o seguinte. Viva! Para conhecimento antecipado, dado ser uma data que antecede a viagem à Turquia, remete-lhe cópia de uma notificação para o Rui Vitória. Agradeço descrição quanto ao assunto, uma vez que nem sequer é da minha secção. Ok? Abraço. Isto trata-se de uma notificação judicial, nada de especial. O Rui Vitória iria testemunhar num processo em que o arguido era o Vitória Sport Club, portanto, Vitória de Guimarães, ex-clube do Rui Vitória. Mas há um funcionário judicial que se dá a particularidade de ser observador de árbitros e, antigamente, ser árbitro de futebol da primeira categoria, a enviar este tipo de informação para avisar a direção ao Caixa do Sim a Sim. Portanto, se avisam para uma simples notificação em que o Rui Vitória tem que se testemunhar, quando são coisas mais graves, o que é que não farão? Isto levanta-me até temores terríveis. Todos nós sabemos que o Benfica está a ser investigado pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária. O seguimento normal das coisas é que o Ministério Público vai-se pronunciar sobre isso. Será que nesta cadeia há funcionários judiciais, o que quer que sejam pessoas que têm contacto com o Paulo Gonçalves? É que o Paulo Gonçalves é uma das pessoas que está a ser investigada. Obviamente. Como é que é isto? Mas o que é que é isto de um funcionário judicial quebrar uma das regras mais implementadas e avisar o Benfica do que quer que seja? Do que quer que seja. Não pode ser. Este monstro do Benfica é gigantesco e move-se em todos os setores da sociedade portuguesa. É muito fácil nós identificarmos, no setor desportivo, evidentemente, nos mídias. Isso é muito fácil de identificar. Agora, depois vai-se descobrindo este tipo de coisas. No âmbito judicial. No âmbito judicial, um funcionário judicial faz estas coisas. É para mais um assunto que não tem assim tanta importância quanto isso. Mas, repare-se, isto não é um funcionário judicial que é um adepto do Benfica, com certeza que é adepto do Benfica, não é isso nem causa, mas não é um simples adepto do Benfica. É alguém que é observador de árbitros. Exatamente. Ou nós sabemos que o Benfica também se move muito bem. Tem a particularidade de ser observador de árbitros. A segunda categoria, portanto, são os árbitros que vêm a seguir. Está a avaliar os árbitros que vêm a seguir. E que precisa de uma ajulzinha para chegar a primeiros, não é? E que foi árbitro. E que foi árbitro. Isto é muito mal. São estes comportamentos do Benfica. Estes sistemáticos comportamentos do Benfica e de pessoas à volta do Benfica, que gravitam em torno do Benfica, que é urgente que o futebol português tenha a capacidade de expurgar. É urgente que isso aconteça. Porque senão isto vai continuar. É assim, estas coisas, claro que viciam as competições. Viciam tudo. Porque as condições não são iguais para todos os competidores. E têm que ser. Não pode haver vantagem de ninguém. Não pode haver antigos árbitros, atuais observadores de árbitros, a enviarem e-mails para o Paulo Gonçalves. Não pode. Tem que haver um código de conduta. E as pessoas têm que respeitar. E quem não respeitar não pode fazer parte do futebol. Não pode. Temos que mudar o futebol português. A dimensão disto é tão grande, tão grande, tão grande, e abarca setores tão diferenciados da sociedade portuguesa, que ou se age rapidamente, ou nunca se vai travar isto.